Fala meu povo, nós estamos aqui no metrô em Agaba 1 Vamos pegar o metrô aqui em sentido ABC Paulista de Santo André Vamos que vamos meu povo Está escrito bilheteria ali, embarque Vai ser por aqui Bilheteria Aqui vamos meu povo Lá vamos nós pessoal Descendo um pouquinho mais Aqui nós vamos ver Palmeiras e Barra Funda Coríndia e Daquera A campeta do metrô, gente E aqui E aqui E aqui E aqui O bichão aqui chegando, olha o bichão chegando E aqui E aqui Pessoal, já estamos na estação do Brás Do metrô Está chegando aí mais um metrô Esse está indo para São Paulo Agora vamos seguir aqui Para a gente ir para o lado de Santo André E aí E aí E aí Aqui é um metrozão do Brás Acesso a CPTN do metrô Transferência Vamos ver a escada rolante, pessoal Vamos ver a escada rolante, né? É isso aí, meu povo Vamos pegar aqui O trem agora CPTN Sempre seguindo os... Como se diz? Seguindo os roteirozinhos aqui do... E vamos que vamos, gente Estou usando, filho Isso aqui é acesso... Acesso aqui ao metrô Aqui no Brasil Quem vai pra lá vai pegar o trem Seja lá pra onde for Quem vem pra cá Vai pegar o metrô Seja lá pra onde for Só mais uma vez, pessoal Estamos aqui no... No Brasil E vamos que vamos O trem já tá por ali É, meu povo Vamos que vamos Ali, ó Lago da Concórdia Celso Garcia E vamos continuando aqui, gente Pegar o nosso trem Sentido Francisco Morato Vai passar no ABC Paulista Vai passar no ABC Paulista Vem, pessoal Isso aí, sei de casa Onde pra filmar São 11 horas e 15 minutos Aqui, pessoal Só seguir essas setinhas aqui Tá vendo? Aqui, vou pegar trem Metrô Eles costumam colocar tudo Bem organizadozinho aqui Pra você Não se perder Beleza, meu povo Não sei se vocês estão ouvindo aí Se tá ligado o microfone Ou não Plataforma 2 Rio Grande da Serra É só você seguir aqui, ó Plataforma 2 Tá aqui já Você vai embarcar Pra Rio Grande da Serra E vai passar ali O Tímbio Santa Terezinha Vem, né? E aqui nós pegamos o trem Sentido Rio Grande da Serra Não tem muito segredo, não Viu, pessoal? Você vem aí pra São... Quem não for aqui de São Paulo Vem aqui pra São Paulo É só ler direitinho Ele vai ver direitinho No trem vai vir Acho que vai vir dali o trem Eu não sei, pessoal Peguei meu metrô lá No Gabaú E estamos chegando por aqui, ó Ele vai pra Jundia aí Quem vai pra Jundia aí Ou seja, esse trem Que vai chegando aqui, ó Tá indo pra Jundia aí E aí E aí E aí E aí E o nosso Tá chegando O nosso trem, pessoal Olha lá Olha aí Olha o bichão lá E aqui é tudo rápido, pessoal Chegou na estação O trem já passa Olha o bichão aí, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Vamos lá. E aí, meu povo. Vamos aqui, vamos.